Olá, sociedade do YouTube! Tudo bom? Tudo beleza? Show de bola! Com esse título, gente morna, me irrita, o que esperar desse vídeo, né? Eu não sei, também tô curiosa pra saber, não tem ideia do que vai acontecer aqui. Sabe quando você faz aquele cafezinho de manhã quentinho, delícia, gostoso, toma um cafezinho, deixa o cafezinho na garrafa e quando chega a tarde você requenta o café? Eu me recuso a requentar café. Eu jogo fora a porra toda e faço um café novo porque não tem gosto melhor que o cafezinho novo. Cafézinho requentado pode ser bom, mas é mais ou menos não é bom, mais ou menos não é bom, não é bom, é mais ou menos não é. Então eu faço um café novo. O que que isso tem a ver com o vídeo? Nada! Só tô falando. Mentira, tem a ver com o vídeo sim, é um exemplo escroto, é um exemplo escroto, mas se a gente troca o cafezinho com pessoa morna, dá no mesmo. Pessoa morna é a mesma coisa que café requentado e me irrita para o caralho. Todo mundo tem um gosto na vida, né? Inclusive eu, não sei por que vocês ficam putos quando eu falo do que eu gosto e do que eu não gosto, porque, cara, todo mundo tem um jeito na vida, ninguém é igual a ninguém. Mas a diferença é que eu tenho um canal e eu falo do que eu não gosto, daí vocês ficam putos porque vocês gostam. Então já vou dizendo que o que eu menos gosto são pessoas que eu vou falar nesse momento, se você se identifica com essa pessoa, pode me odiar porque eu também te odeio. Mais mundial, não vamos pegar o odio, Letícia, você é uma nova mulher, 2017, foca. Passou. Todo mundo nessa vida já conheceu alguém morno, se você acha que você não conheceu, porque você não tá conseguindo assimilar o que eu quero falar. Mas, vou te dar um exemplo e você vai lembrar. Ai, eu já conheci alguém assim. Pessoas mornas são pessoas que não são nem frias e nem quentes demais, óbvio, né? Pessoas frias são aquelas pessoas que estão ali, preferem não tecer comentários, vivem na plenitude. Pessoas quentes são pessoas intensas, né? Que vivem a vida... A pessoa morna basicamente é aquela pessoa que é infeliz e adora ser infeliz porque ela ama compartilhar infelicidade. Pra essa pessoa, nada é bom o suficiente pra ela dar um sorriso. Tudo ela precisa reclamar. Vive de cara amarrada, provavelmente não transe, porque ninguém quer. Não procura evoluir nunca, tá sempre naquela mesmice reclamando... Espalhe negatividade por todos os lugares que ela passa. Basicamente, essa é a pessoa morna. Se você conhece alguém assim, para esse vídeo e comenta. Eu conheço alguém assim. Se você é assim, para esse vídeo e comenta. Eu sou assim, vai tomar no cu. E depois curte o vídeo logo e se inscreve no canal, porque eu tinha esquecido de falar isso no início, então eu tô falando agora. Quando eu conheço alguém desse tipo, porque você não tem escolha, né? Às vezes você tá num grupinho de amigos e uma pessoa desse tipo aparece e você já sabe que ela é assim porque pessoas mornas fazem questão de mostrar que são mornas para o mundo inteiro. Então elas começam a falar um monte de merda, reclamar de tudo. Sei lá, pode ser o dia mais incrível da vida dela. O casamento. A festa de 15 anos. A pessoa tá ali na insatisfação porque ela é assim e adora ser assim. Quando alguém desse tipo se aproxima do meu ser, sabe? Pode estar, sei lá, a 500 metros de distância. Se eu já escuto que a pessoa é assim, o que eu faço? O que eu faço, gente? Eu faço o quê? Eu sumo. Sério, boto meu tênis de corrida, o melhor tênis de corrida que eu tiver e eu corro como se fosse a maratona. 100 milhas da puta que pariu, sei lá. Corrida da garota aqui em Vitória. Eu vazo simplesmente porque eu não consigo conviver com pessoas que só vão piorar o meu dia e que são cheias de negatividade no coração. Mano, pra mim não dá. Não dá, não dá. Eu não consigo, eu não raciocino, eu não consigo. Eu só vazo. Eu só desapareço do mal. Parece ranzinza e dramático da minha parte, eu sei. Mas eu juro, gente, que ficar perto de pessoas desse tipo, automaticamente... Automaticamente... Quando eu falo isso... Automaticamente te torna uma pessoa morna também. E Deus me livre, que eu não quero ser assim não, Deus! Socorro! Eu fico pensando às vezes comigo, assim, quando eu tô sozinha no meu quarto, o porquê que as pessoas são assim, né? Se a gente tem duas opções na vida, que é ser feliz ou ser infeliz, porque eu escolho ser infeliz. Porque não tem como uma pessoa que só reclama, que é pessimista, que é negativa, ser feliz. Porque o que você faz aqui volta pra você aqui. Então quando você espalha amor, você tem amor de volta. Se você espalha negatividade, você tem negatividade de volta. Então por que ser assim? Por que fazer essa escolha? Gente, a gente tem que ser mais intenso, a gente tem que amar mais, a gente tem que ser feliz, agradecido por cada segundo que você respira. Eu tô muito feliz de estar aqui respirando, vivo, gravando pra vocês. Por mais que você tenha um milhão de problemas, quem tá do seu lado não tem nada a ver. Então, pega o seu problema, interioriza o seu problema, conversa com pessoas sobre o seu problema. Mas quem você não conhece, quem você tá conhecendo, sorria. Não tem coisa mais linda que um sorriso. Amar mais é necessário e reclamar menos é essencial, porque reclamar não é remédio pra nem um problema, tá bom? Perpetuar o ódio e o desafeto só vai fazer você estar mais próximo do ódio e do desafeto. A vida dá de volta aquilo que você espalha. Então para de ser morna, porque gente morna me irrita! Gente morna me irrita, mas gente que não se inscreve no canal, não comenta aqui embaixo me irrita ainda mais. Então comenta aqui se você conhece gente morna. E manda esse vídeo pra essa pessoa, vai que né? Ela me escuta e para de ser morna. Um beijo, tchau!